Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo, mas rapaziada, o vídeo de hoje não vai ser muito feliz não, aconteceu uma coisa muito ruim ontem, entendeu? E acaba que a gente fica chateado, não é mesmo? Eu não conheço o rapaz, entendeu? Mas, foi uma coisa muito triste na baseada, eu estou com um vídeo, só que eu não vou soltar um vídeo por vários motivos, por vários motivos, por direitos autorais, por respeito à família, entendeu? Ontem rapaziada, faleceu um rapaz ali, eu não conhecia ele, como já falei, de novo, que tinha 24 anos, eu estou com uma informação dele, eu tenho uma foto dele, só que eu não vou por, entendeu? E ele tinha uma honra, ele tinha igual a minha, só que verde, e infelizmente ele veio a óbito. Ó, amor de Deus, né? Tá sinal ali, ó, meio quase que bate no mim aqui, rapaziada, tá doido, tá vindo um sinal de todo tamanho lá em cima, não? E rapaziada, o rapaziada, o rapaziada, o rapaziada, o rapaziada, ele morreu na óbito, cara, eu estou com o vídeo, e o vídeo é muito feio. Vamos lá, rapaziada, o rapaziada e o rapaziada é o pão. O rapaziada, o rapaziada, o rapaziada tem o rapaziada. E aí, rapaziada, como eu tava falando, eu parei dar uma parada ali pra não falar, porque eu tô sem microfone, espero que vocês que estão ouvindo aí O rapaziada, óbvio, infelizmente, os dois estavam errados, cara, eu não vou tirar razão de nenhum Por que eu sei que os dois estavam errados? Primeiro, se o cara tivesse baixado uns 70, ele não tinha visto a óbvia, não tinha, mas não tira a razão e a circunstância que o cara do Uno tava errado, ele furou o sinal vermelho O rapaz vinha com a Hornet correndo, é o que eu imagino, é o que todo mundo, o testemunha tava lá em volta, falou Ele veio correndo e bateu, assim, ó, na lateral do, na frente, sabe? Na lateral, tipo assim, esse carro aí, tá vendo, ó? Mas de quanto que eu tô ouvindo aqui, pum, bateu ali na frente, bateu na frente do Uno O cara voou, a moto partiu em dois, o cara morreu na hora Pô, cara, eu tô muito chateado Não conheci o rapaz, mas Que Deus conforte a família e os amigos, entendeu? Principalmente a família, porque a mãe dele, com certeza, dele tá sofrendo demais O rapaz se chamava Felipe E que Deus abençoe, cara, a família dele Coração mesmo, eu não conhecia ele, mas que Deus tá guardando um bom lugar pra ele lá em cima Em nome de Jesus, cara Rapaziada, e vocês me perdoem Eu falar sobre o vídeo, é uma coisa que eu tô muito chateado Eu não dormi essa noite direito por causa disso, entendeu? Me perdoem eu não colocar o vídeo, nem a foto do rapaz aí Porque eu não tenho esse direito, entendeu? Eu também não conheço a família Não vou correr atrás Pra pedir a família pra me poder usar o vídeo que me mandaram no Whatsapp e a foto E é isso aí, rapaziada Que Deus abençoe, cara Coração mesmo, a família, sabe? E eu tenho certeza que lá em cima Lá no colo do nosso Deus Eu sou evangélico Ele tá guardado lá em cima E eu tô recebendo ele de braços abertos Que Deus abençoe, cara, a família E é isso aí, rapaziada Eu vou... Eu vou encerrar o vídeo aqui E... É isso aí, rapaziada Não tem muito o que falar, não Eu vou encerrar o vídeo aqui Se inscreve no canal aí Deixa seu like Compartilha o vídeo Beleza? Só agradeço Aliás, não compartilha esse vídeo não Que esse vídeo não é bom pra compartilhar, não Pra compartilhar notícia ruim pra ninguém E é isso aí, rapaziada Se inscreve no canal e deixa seu like Falou, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.